Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é exatamente isso. Eu já não sou mais assinante da Netflix e esse vídeo aqui é na verdade um convite para você refletir sobre como você está gastando o seu dinheiro. Eu comecei a perceber que eu não estava compensando mais pagar o valor cobrado pelo que estava sendo entregue, mas ouve até o final para entender um pouco melhor. É importante ressaltar que a intenção desse vídeo aqui não é fazer você parar de assinar Netflix. Não é. A intenção é analisar a situação atual dos conteúdos que eles oferecem versus o preço. Talvez fazer você refletir sobre uma coisa que você tinha esquecido de refletir. Eu adoro serviços por assinatura. Eu acho uma das melhores formas de conseguir aproveitar coisas que individualmente seriam muito caras e que se diluem ali em um valor pagável, digamos assim, mensal. Só uma dica aqui. Tem uma coisa aqui que você pode assinar mensalmente que é muito legal também. Dá uma olhada. Compara aí os valores individuais do aluguel de filmes, por exemplo, no Google Play, que muitas vezes você vai encontrar o valor todo de um filme em uma única mensalidade da Netflix. Conforme a empresa foi se destacando predominante, outras grandes produtoras de conteúdo e de mídia como a Disney, a Warner, a gigante Amazon começaram a crescer os olhos para esse formato. Muitas vezes tirando até os conteúdos que antes estavam na Netflix para colocar em suas próprias plataformas ou vender para outra empresa que pagasse talvez mais. A própria Netflix, na verdade, já prevendo uma debandada de conteúdo a longo prazo conforme outras pessoas fossem entrando nesse mercado, começou a investir muito nas produções próprias, patrocinando filmes e séries com o selo original Netflix, o que é algo bom, sem dúvida nenhuma. Assim, a plataforma pode ser independente com os seus próprios conteúdos. Muita coisa legal saiu dessa iniciativa e através da Netflix eu tive contato, inclusive, com material produzido em vários outros países, como produções italianas e francesas. Isso é muito bacana. Às vezes a gente fica muito limitado ao que vem dos Estados Unidos, basicamente. Inclusive apoiando algumas produções nacionais também, o que é bem legal. Mas eu tenho a sensação que eles priorizaram quantidade sobre qualidade, ao menos em relação ao gosto que eu tenho para assistir as coisas. A Netflix hoje em dia divide a entrega do seu conteúdo por planos, que limita a quantidade de dispositivos conectados, variando com o plano, e também a qualidade do vídeo. E depois que a gente comprou uma TV 4K, que vocês viram aqui no canal, até inclusive tem um link aqui na descrição para você ver mais se você quiser, naturalmente a gente assinou o plano Premium para poder acessar essa qualidade, que é o plano mais caro, que permite streaming em 4K. Só que eu acabei me decepcionando um pouco, porque não só poucos conteúdos que eu achei interessantes estavam disponíveis em 4K, como o valor de R$45,90 por mês. Uff, é um valor que pode ser pesado para muita gente. O plano mais básico da Netflix em qualidade SD é R$21. Aqui em casa a gente assina o Amazon Prime também, que é R$9,90 apenas por mês. E eu e a Luana percebemos que a maior parte do conteúdo que a gente se interessava em assistir já estava no Prime Vídeo. Isso aqui não é uma propaganda da Amazon, beleza? Mas tem até um plano anual que você paga o equivalente a R$7,40 mais ou menos por mês, sem plano especial para resolução, etc. Do ponto de vista de experiência de usuário, eu considero o Prime Vídeo bem inferior. Interface pior, legendas bugadas, é raro, mas acontece. E até episódios de séries meio fora de ordem. Também é raro, mas eu já encontrei um ou outro. Ainda assim, o custo aliado ao que você quer assistir, que é o mais importante, supera qualquer um desses problemas. Simples, né? Cancela a Netflix, não é? Já que o conteúdo que você quer assistir não está lá? É mais ou menos isso aí, mas não me pareceu tão simples. A Luana estava assistindo uma série na Netflix chamada Modern Family. E a gente conversando, ela me disse que queria terminar de ver essa série e depois a gente podia cancelar. Curiosamente, um dia depois, isso se não for no mesmo dia até, lançaram todas as temporadas dessa mesma série no Prime Vídeo também. E aí a gente cancelou. A questão é que a gente vinha falando, na verdade, de cancelar a Netflix por bastante tempo, ou considerando mudar para um plano mais básico, já que o 4K não tinha muito o que a gente queria assistir, era bem mais caro. Mas sempre ficava protelando isso. Ter acesso ao serviço, mesmo quando você não está assistindo sempre, se tornou um hábito há vários anos. Acho que a gente assina de forma ininterrupta a Netflix há uns 3 anos, pelo menos. Toda a lógica dizia que era o certo a se fazer, cancelar. Mas alguma coisa sempre segurava. Mas dessa vez, não teve nada que cumpriu esse papel. Tem algumas séries da Netflix que me fazem querer assinar o serviço, tipo Stranger Things, por exemplo. Friends, que eu já devo ter assistido mais de 10 vezes cada uma das temporadas. Inclusive, tá ok de dar um tempo nisso, né? É uma situação que pode ser alarmante para o serviço, caso as pessoas comecem a perceber que não precisam assinar o material o tempo todo, porque não tem motivo para isso. Essas séries que eu falei, juntamente com um filme ou alguma coisa que sai de vez em quando, e outras séries que eu não citei, saem geralmente uma vez por ano, por aí. E você provavelmente consegue maratonar todas elas em pouco tempo, poucos dias. Afinal, não são tantos episódios. Pode ser que isso mude ao longo do tempo, especialmente se o conteúdo da Netflix melhorar para o meu gosto. Mas R$45,00 para poder ver em 4K, do jeito que é oferecido, não tem condições. Dá para comprar um hambúrguer vendo o Amazon Prime, por exemplo. Sendo que junto com esses R$9,90, ainda tem o Twitch Prime, que agora é Prime Gaming ou algo assim, e um monte de outros benefícios que eu nem uso com tanta frequência. Eu sei, é difícil não parecer um anúncio da Amazon aqui, mas eu juro que não é. É apenas como as coisas realmente são. O convite que eu faço é que você reflita sobre todos os serviços de assinatura que você tem. Spotify, Netflix, Prime e o que mais você tiver. E veja se você realmente está precisando deles. Ou se você só está, de repente, habituado por conta da comodidade que eles oferecem, ainda que você não use mais eles com tanta frequência. Antes de finalizar, deixa eu te lembrar de deixar um like aqui. Quando você interage com o canal, comentando ou deixando um like, o YouTube entende que você quer receber mais conteúdos da gente. Assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado e o vídeo provavelmente vai aparecer na sua home aí no YouTube, beleza? Nunca saia do vídeo sem interagir de alguma forma, beleza? E Netflix, isso aqui não é um adeus. É um até breve. Get better. Até a próxima.